Música 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 Bem amigos youtube estamos de volta com Fire Emblem Heroes e hoje Vamos fazer algo diferente do Costumeiro né Tá ai mostrando as minhas unidades de 5 Estrelas e tal Tá né não é Algo inovador e tal já tiveram Algumas pessoas que já fizeram Vídeo desse tipo incluído até o próprio Filmes Master já fez Entre outros youtubers Grandes aí que desse segmento De Fire Emblem Heroes Mas assim achei interessante Né porque não Não só para mostrar as Builds de algumas unidades que Eu uso regularmente como Também alguns Outros que tem histórias interessantes Assim de compartilhar e tal Então esse foi mais o Principal assim para estar fazendo esse Vídeo é um tanto Curto especial para pegar um embalo de Fim de ano e tudo mais e é isso Não sei quanto tempo Isso vai levar então Vamos lá vamos lá sem mais longas Ok Nesse menu aqui que fica mais fácil aqui Bom vamos para os três Iniciais né do jogo O único que temos aqui é Alfons Padrãozão aí nada demais Foi o primeiro dos três iniciais Que eu promovei para cinco estrelas Por motivos de arena Simplesmente isso tá sempre lá De bônus e de boa Tanto que eu nem investi tanto nele Não botei nada de especial nele Eu não sei no máximo Esse ralho aqui que eu sacrifiquei Um acho que foi um Um rodrick Que tinha sobrando aí Eu tenho bastante rodrick quatro estrelas E eu mas por pontos né A pontuação não tem nada Esse particularmente não tem nada interessante Para contar Simplesmente como a maioria das pessoas É um Uma unidade que foi promovida Por pontuação de arena É isso Então vamos lá Segura unidade aí Temos a Charina Irmã do Alfons Essa Essa eu usei bastante No início do jogo Não tinha chegado a Promover Para cinco estrelas Inicialmente Só cheguei no máximo A quatro estrelas Ainda tava conhecendo Os mecânicos do que era do jogo E tal Tanto que quando eu Passei Acho que Quando eu passei ela Para três estrelas De dois para três estrelas Ela começa com dois né De dois para três estrelas Eu fiquei revoltado Porque eu já tinha Deixado ela no level 40 Aí eu pensei Pô eu vou ter que subir ela Toda de novo Aí que eu tava Começando o jogo E aí eu upei lá Logo para quatro estrelas Para ela ficar Fortinha E tal Usável Mas aí apareceram Outras unidades lanceiras Aí Mas Acabei Promovendo Para cinco estrelas Eventualmente Pelo mesmo motivo Do Alfonso Na arena e tal Botei um especialzinho Só completei os slots Aqui das skills E nada de especial Mas Essa Essa tem um É Foi bem usada No No início do jogo No sentido bíblico Obviamente né Enfim Vou para o próximo aí Essa É É A Ana É Acho que Acho que ela Foi A segunda Curiosamente A Charina Mesmo Tendo usado bastante No início do jogo Ela foi a última Que eu promovei A Ana Foi depois do Alfonso Promovir E tal Também Buildzinha básica Nada de Inovador Quebrou aí Só tá aí Para quebrar o galho Aí Quando tiver faltando Unidade de bônus Na arena E volta e meia Acontece né Mas É Quase nunca Usou ela Nossa Acho que Os momentos que eu uso Ela é só No Grand Hero Battle Quando tem aquelas Quests de Orb lá E só Acho que Não passa disso Acho que nem a arena Chegou a levar ela Pelo menos eu não lembro Agora Então não tem muito O que falar sobre as unidades Aqui Eu sei que ela é Boazinha E tal Mas É Não dá para dar Merge Eu já estou naquela fase Que estou querendo Dar Merge em todo mundo Porque eu já tenho Unidade bastante aqui Então Vamos Para a próxima unidade Que tem bastante unidade Para falar sobre Agora sim Vamos falar De unidades Fora do De Askar Seu Ogma aí Ogma Ogma É interessante Ele é Ele tá aí Com 5 estrelas né Os dois Ogmas Que eu tirei Os dois Ogmas Eu tirei No banner Da Aira Cara Inclusive Na live Que eu fiz Tentando tirar a Aira Apareceu um dos Ogmas Aí O outro foi no Free Summon Que eu tirei Indo pro trabalho Eu fiquei tipo Eu não fiquei Puto De ter tirado ele Na primeira vez Porque Era um 5 estrelas Eu nunca tive um Ogma Aí eu pensei Vou buildar ele Tá com o Inver Ball né E tá Mas quando veio o segundo Eu fiquei Ok Vamos lá Jason Eu não tirei Nenhum 5 estrelas Até agora Mas pelo menos eu tirei Um Ken Para passar Um desafio Doce Ok Fumaça Ok Ogma Não 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 De novo Não 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 Cara Puta Que pariu Sério É Sério Outro Ogma 5 estrelas Você quebrou E a posição Estava alta Para vir a era Ou Eldigan Como foi O meu caso né Mas Mas Aí Acabei levando ele Esses dias aí Para o mapa Do Warriors né E terminei de buildar ele E ele Tá Legal de usar Tá um Ogmão Da porra Eu diria Tá muito útil Use ele bastante No Arena South E Assim Não me arrependo não Não me arrependo de ter Treinado ele Boa unidade Boa unidade Legal 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 Mas Se o destino Quis assim Então vamos aceitar esse Ogma aí Então vamos pro próximo aí Esse é o Tobin né Recompensa de Tempest Trials Não mexe Nem toquei nesse Nesse boneco aí Nem Que tipo Ele Ele É uma das unidades que Chega assim Eu fico tipo Ah Mas já tem tanta unidade de espada Vocês acabaram de ver o Ogma né Que eu tirei Bem depois né Que o Tobin Não lembro qual Tempest Trials que veio Mas foi bem antes da Aira chegar né E os Og mas vieram né Na época da Aira Só que o Ogma é um personagem que eu gosto né Eu usava ele no Shadow Dragon e tal Eu gostava do jeito P10 O Tobin É É É A maioria das unidades que eu uso no jogo É São unidades que São personagens que eu gosto Eu gosto como personagem e tal Alguns eu uso porque são bons mesmo né Fazer o que Eu sei que o Tobin tem potencial para ser bom Aliás todas as unidades tem potencial para serem boas Porque como eu falei né Nenhuma unidade tem É Essa altura do campeonato Pode ser É Ruim o suficiente para ser inviável né Digamos assim Se você gosta de personagem Usa Mas o Tobin Não entra nesse meu nicho né Infelizmente Então Não tem muito em falar sobre ele Mas acabei falando mais do que necessário Enfim É Vamos pro próximo Agora temos aí o Karel Tô levando ele pro Pro mapa do Warriors Tá sendo meio Chatinho de treinar aí Porque tipo Unidade Cara é uma unidade muito antiga que eu tenho aqui Foi um Um dos primeiros cinco jogos que eu tirei Não foi primeirão Primeirão Mas foi um dos primeiros mesmo Foi na época do banner do Ike Inclusive foi na primeira vez que eu gastei dinheiro Pra comprar Orb nesse jogo É o que eu Comprei uns 75 Orbs Eu não lembro a quantidade exata Eu só lembro que eu comprei Orbs Acabei acumulando 120 e poucos Orbs E o único circuito que eu tirei foi o Karel aí Se não me engano é mais Speed Eu não lembro agora É Não vou checar também Não vou me dar esse trabalho Porque eu só tô mostrando as unidades É Depois tem pausa aí Confiram depois se quiserem Mas é Tentei usar ele Eu já tinha Eu já tinha Eu já tinha Eu já tinha Mas eu não sei até A que ponto eu vou chegar com ele Mas é só o Dow aqui né É Podia passar pra alguém e tal Mas é Eu gosto do personagem também Eu não tô afim de sacrificá-lo Mas se bem que na falta de Desperation Eu tô precisando de umas 3 Chanas Pra passar pra Delphia, Mia e Chuchu É Pera essas 3 aí No mínimo Pô Na falta de Chan Olha Esses dias eu fiquei tentado Sacrificado Sacrificado Caramba Passou do espelho junto aí Que olha Mas eu me segurei Deixei ele aí Deixei ele quietinho aí Pode ser útil Eu posso refinar o Dow dele Vamos ver o que vai acontecer né Vamos ver Vamos A próxima É A Erika Né É Uma Uma Outra 5 filhos aí Que apareceu com o Pity Breaker Gostei Em algum banner aí Eu acho que foi o banner da Catarina Se eu não me engano Quando a Catarina chegou Com o O Roderick Luke E Qual o outro? Ah não lembro O outro personagem do banner Acho que é Lige Não Lige Não é Green River Ah enfim Não lembro Apareceu aí com Pity Breaker Gostei De ela ter aparecido Porque Por causa da Siglin Que era a sensação Da época né Você podia dar Double Buff Pros Blade Tome Uses né Tipo Nino Ah Odin Não Odin Não né Tarja Por que que eu viva lá de Odin cara Inclusive hoje eu tirei Odin no Free Summon Do banner aí Do Tempest Trial Não é É É Eu acabei mandando ele pra casa mesmo Porque Não tenho mais Blastone pra passar Mas enfim Voltando pra Erika Treinei ela no mesmo dia Vai passando Passando algumas skills e tal Ela não é forte Não é Não é Matadora Mas ajuda bastante Com essas skills todas aqui E tal Tem se usa agora De Fortify Rony né Tal Mas eu posso fazer outras coisas com ela Mas eu não tô afim De mexer muito com ela De investir muito na Erika Porque tem outras unidades que É É Mas é uma boa unidade Uso bastante também na Arena South Eu já usei em outros modos também Não lembro agora Mas Tá aí a Erika Boa unidade Nada também Tão É Marcante Mas tá aí A próxima unidade é o Joshua É uma das unidades mais Aguardadas aí Pra chegar nesse jogo aí É Eu sei que o cara é bom Eu sei que Ele é muito versátil Dá pra fazer Muitas builds Doidas com ele Inclusive tava muito empolgado Quando eu peguei esse Josh aí No Tempest Drive Mas Assim É Secret Stones Não é um dos meus jogos Favoritos 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 É Assim Eu gosto até do personagem Mas É Não me marca muito Ele cai Ele cai Ele cai no mesmo caso Que o Tobin O Tobin É Mas o O caso do Do Josh é mais grave Porque eu sei que ele é muito bom Tem skills boas E tal Dá fazer bastante coisa com ele Mas eu tenho muita lindade vermelha Muito Muita gente de espada Então Assim Até o Karel Já treinei Então Mas um dia eu vou treinar esse Josh Talvez eu leve ele pro mapa do Warriors Posso aproveitar que hoje O SP é dobrado Eu posso aproveitar essa deixa aí Humm Acho que depois desse vídeo eu vou fazer isso Quem sabe né Tô com estamina E tal É É Até aí Vou treinar o Josh Treinar o Josh Quando acabar esse vídeo Agora vai demorar um pouquinho Porque a próxima unidade Olha Esse aqui bicho É o Aikão Aikão Pra quem não sabe É o personagem que eu Usava competitivamente no Smash Bros e tal Não Treinava Teja Frame data Coisa e tal E eu passei a jogar Esse jogo A Vera O Fire Angle Heroes Porque foi anunciado que o Aikia aparecer Não O banner dele aparecer Eu nem sabia que que era banner Mas Quando vi o trailer eu falei Ih Aikia ta lá Vou jogar Vou jogar Eu tinha começado a jogar na época do lançamento Mas eu parei porque O meu celular na época não permitia Aí Como eu passei a jogar no Quando o Aikia chegou Se não tinha outro celular Aí eu passei a recorrer a emuladores Fiquei um bom tempo usando emuladores Até que finalmente troquei de celular O celular É Viável pra jogar esse jogo E Só que infelizmente Né Como você Como acabei Como eu disse aí Algumas unidades atrás É Ou não Consegui Pegar o Aikia no banner dele No primeiro banner Ao invés disso Eu peguei o Karel Né Infelizmente veio só o Karel Nem o Aikia Nem Nada 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 Na verdade o primeiro Aikia que eu tirei Foi no No Hero Fest que tinha ele O segundo Hero Fest Tá vamo lá Agora eu vou no vermelho de novo Ai meu Deus do céu Tô muito nervoso Tô gastando os meus orbs Ai fumaça Não Não Tô 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 mais de 10 menos Speed e os outros os outros três aí né né mas é mais quatro tô vendo aqui mas tipo eu tô fazendo conta aqui é os outros três aqui eu tirei um banner de oito por cento que foi unidade que eu mais tirei junto com a Spring Camila tava até querendo fazer um like mais 10 mas o meu objetivo naquele banner era fazer um hectare mais 10 né que loucura né que burrice que eu me fazer mas enfim não me arrependo não me arrependo gostei de ter aí que mais quatro tá no meu time principal aí com suporte S com a Delphi tá sendo um combo muito bom gosto bastante e eu não vou trocar tão cedo tá aí o like mais quatro uma das minhas melhores unidades nessa conta aqui vamos tudo bom para a próxima agora temos aí a Mia Mia e é engraçado porque foi anunciado é lá o na live né e aparecer mais heróis né por causa daquela votação Zinha e tal que teve no início do jogo a Dorcas a meia lute e o Josh não foi nesses quatro que entraram né no jogo né aí logo após falar aqui tio banner e tal do Dorcas no time ia dizer caraca já tem outro banner já caraca e aí eu assisti essa live de manhã de manhã né aí pô fui falar no WC né que a natureza estava me chamando enquanto eu fui fui conferir lá o banner né eu fiquei chocado ai meu Deus tem banner tem pará-lo aí que eu tava lá né fabricando os orbe digamos assim aí eu fiz o Free Summon mano ver essa essa Mia aí manda pulei do trono mano pulei mano Nossa mas fiquei sambando ali do banheiro que caralho é meu filho sumou que sorte do caralho ainda veio mais ataque menos death porra fiquei caraca meu Deus minha sorte tá assim então porra no banho de 8% então vou arrasar vou arrasar mas tá o balde eu vou é que tu mais 10 pois é né ó abusei um pouco da sorte mas pelo menos tá aí a Mia botei ela de suporte S com Brave hack e deu uma habilidade eu vou botar o desperdício nela talvez eu coloque o life in death para aproveitar que a defesa e resistência dela já não e essa questão tão 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 boa assim porque ela é menos defesa como eu falei então eu pretendo sacrificar uma hana para ver como é que vai ficar essa food ou talvez 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 não coloque o brasil ataque speed nela experimentar experimentar talvez fique bom talvez não sei ainda seu bota o life in death que eu vou ser sacrifício sacrifico o Christmas Robin para passar a seguir para ela ver não ver possibilidades abertas aí vão muitas possibilidades aqui para essa personalidade talvez eu troque especial também não sei mas tá bem legal olha o ataque da bichinha ela nem tem hoje né vocês viram espírito também porra é esses power clips aí meu irmão dessa ou nem reclama dessa nem reclama